Eu comecei na música numa reunião de amigos, né? A gente sempre se juntava e tinha uma família de uns amigos meus que eu ficava maravilhado quando eles se reuniam, todos eles tocavam instrumentos. Daí em diante não parei, né? Aí a gente teve algumas bandas de samba, de alguns projetos de reggae também. E a partir daí a gente sentiu a necessidade de fazer um trabalho solo, né? E foi quando eu mostrei minhas composições para Ângelo, que foi meu produtor, Ângelo Mongeovi, e aí a gente lançou esse primeiro EP. As composições elas surgiram na minha vida como encontros, né? Foi muito bacana, porque normalmente as minhas composições são feitas em encontros com grandes pessoas que eu admiro, ou em sites criativos que eu tenho em casa, às vezes, quando eu tô ouvindo algum disco que me agrada muito. O som que eu faço, cara, ele é bem misturado, assim. A gente faz um trabalho sem preconceito, sem distinção, entendeu? As minhas influências são do funk, do soul. Eu gosto bastante de ouvir música pernambucana. E aí minhas referências maiores no palco aqui no Brasil, eu não posso deixar de falar de gente mais, assim, que pra mim era o cara que realmente ele arrebentava, cara, assim. Ele era... É uma energia maravilhosa. Pô, isso... Usina Sonora é maravilhoso, cara. É um programa que tem que ter vida longa. Tem que ter vida longa. É um programa que abre as portas pra gente, que precisa aparecer, precisa mostrar trabalho. É um trabalho que eu conheço da época do caldo de cana, é um trabalho maravilhoso que toda equipe faz, de audiovisual. Enfim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto e que esse projeto tenha uma vida muito longa, cara. Muito longa mesmo.